E aí galera, Dão aqui com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal DGB Continuando com nossa série de Series Skylines Está sendo muito pedida esta série, mesmo postando os outros jogos Mas o pessoal também tem gostado dos outros jogos E eu vou tentar gravar outro de The Sims hoje ainda E antes de começar o vídeo, temos alguns pedidos Pedidos, isso aí, agora seremos os pedidos de Lucas Antonello Um distrito chamado Lucânia Lucânia, vamos ver Nova Santo Aleixo, Parque do Rei Vamos colocar aqui então, Parque do Rei Vai ser Lucânia Acredito que em homenagem ao seu nome, né cara Lucas Antonello 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 Lucânia Tiago Henrique Pediu para dar o nome de Vitória Acredito que da sua cidade também, né Já que ele pediu um salve para a galera de Espírito Santo Então está aí um salve, um abraço, um aperto de mão E um oi para a galera de Espírito Santo Vitória Vamos colocar aqui, não Ah é aqui mesmo Nova Santo Aleixo Ou isso aqui é um nome que eu já dei Nova Santo Aleixo Não, isso aqui é um nome que eu já dei, né Vamos achar outro Aqui, ó Não tem bairro aqui ainda Então vamos zoniar um bairro E teremos aqui sim O Vitória Vitória Como já que eu ia esquecer Certo Bangu Que eles me respondeu que não é o nome da prisão Mas sim da cidade Que fica a prisão, né Centro Comercial Distrito Crescente Oh caramba, um barulho de avião chato Certo Temos aqui também o Felipe Nardini Ele comentou Váspide No caso, perguntando, né Váspide seria Vagabundos Anônimos Sustentados pelas Dorgas A princípio a ideia do nome seria Vagabundos Anônimos Sustentados pelo Dão, né Se não me engano foi o Lucas que comentou esse Váspide aqui, né Que acabou sendo eliminada E a gente acabou passando Que aqui tinha a indústria, né Váspide E a gente acabou passando só aqui pro Pra nossas usinas Então Váspide agora é o lugar das usinas nucleares E Jobson Jobson filho pediu pra dar o nome de Pernambuco Pernambuco E agora? Pernambuco, vamos daqui? Pernambuco, Praça do Império Eu acho que isso aqui não foi nome sugerido, né Então vamos lá Pernambuco Pernambuco Psae Barrezinho bom esse, hein Tá faltando polícia aqui, peraí Polícia Tem uma lá Vamos botar outra cá E no meio Do lado No meio Foi Vamos ver se vai melhorar a cobertura da polícia Melhorou Muito provavelmente daqui a pouco eles evoluem esses prédios Certo? Temos também o Guilherme Craft, né Pediu pra dar o nome de um bairro rico de DGB Não sei qual Não sei por que um bairro rico de DGB Tem alguma coisa a ver aí, cara Não sei Bairro rico DGB Temos aqui torre Então tá Vamos fazer um novo bairro, né Nós fizemos esta área no último vídeo Está bem tranquila por aqui, né O movimento e tal Entrada, saída Tá de boa, né Vamos procurar então um novo lugar Pra nós construirmos uma nova região Nova região não, né Um novo distrito Porque eu consegui Eu finalmente consegui Descobri um modo De ter o mínimo de tráfego possível O mínimo de trânsito possível Cara E eu descobri agora Este Final de semana Final de semana não, né Essa semana Que hoje é sexta-feira Então eu descobri isso E já usei em algumas outras cidades Que eu fiz E cara Funciona Muito bem Muito bem Vamos fazer aqui mesmo Que tem uns morrinhos Mas não dá nada Vamos criar pra cá Se trata então o que? Vamos fazer umas Da tipo dicas, né Talvez até este seja o tipo Título do título Dicas para trânsito Sem engarrafamento Sério mesmo Se trata de fazer O lugar que você quer construir Por exemplo Vou fazer estradas Por aqui, né E fazer tudo De estrada De duas faixas Tanto faz Aqui o modelo Eu vou escolher essa Com árvore Que fica mais bonitinho, né Eu vou fazer Uma pequena cidade Um pequeno distrito Aqui só pra Demonstrar pra vocês O esquema Pra não demorar muito Também Opa, deixa eu baixar Um pouquinho aqui O meu alto-falante Pra não demorar muito Também a construção, né Vamos então Achar aqui O meio Certo Isso aqui é só Pra mim ter um ponto De referência, beleza? Então, tendo aqui O meio Vou dar até Pra construir mais uma Não, deixa assim Tendo aqui o meio Certo Eu vou construir A cidade Mais ou menos Cidade não Aqui deu quanto? Deu Um, dois, três, quatro Então vamos construir Uma coisa simétrica Por causa das coisas Muito bem feitas Um, dois, três, quatro Aqui também Um, dois, três, quatro E vamos ligar Assim Certo? Pode ser O que vocês acham? E vamos ligar Aqui Mais ou menos Assim Deu pra entender? Isso aqui é só Você vai construindo Aí do jeito Que você achar melhor Ela ficou tipo Uma casinha, né? Agora faz aqui A garagem O teto Quando era criança Fazia os desenhos De casa assim Vamos construir Mais também Como é que eu fiz Aqui mesmo Eu tava assim Aí eu construí Isso aqui pra cima Então aqui Eu devo construir Pra cá Na reta Puxo aqui Lembrando que Aqui tá o snap Ativado Então ele vai me auxiliar Aí nas construções Beleza Tem aí Uma pequena área Vamos dar mais uma Crescidinha Talvez um Dois Três Pra cá Tiro aqui E vamos ligar Algumas ruas Assim Né? Pra termos uma área Maior de construção Vamos ligar aqui 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 Não se preocupe Com os É Cruzamentos, tá? Sério mesmo Não precisa se preocupar Muito com os cruzamentos Vamos ligar mais Uma avenida Aqui Aí certinho Ah, ficou com três Não dá nada Vamos ligar Aqui Não Não vou criar lá Na rotatória Não Vou deixar por aqui Vamos mudar Essa rotatória Pra arborizada Também Fica bonitinho Certo? E Vou fazer O mesmo esquema Aqui Nessas outras áreas Vou fazer Essas estradas E vou dar um cortecinho Pra não ficar O vídeo tão chato Certo? Então Eis o esquema De ruas Que eu criei Ficou cheio De cruzamento Né? Agora vocês vão Tá se perguntando Pô, mas até agora Dizendo pra evitar O máximo possível De cruzamentos E fazer linha Estrada de mão única Mas calma Que vai dar Pra entender Aqui criou uma ponte Eu vou tentar tirar Vamos ver se ele Não tem como Ele vai criar A ponte mesmo Ota porra Lá vai as motos Só pra não perder O costume Das motos Nos vídeos Oh caramba Ai Diminuiu o tamanho Da ponte Então Agora Vamos Criar as águas Criar as águas Criar o encanamento Da água Não deve ser Tão demorado Assim Aê Beleza E pra cá Também Aê Vamos ligar Aqui né Senão não Vem água Beleza Vamos Então Fazer O seguinte O esquema Que eu É Pelo que eu Entendi Que não estava Dando muito Certo Nas nossas Outras Distritos É o que A entrada e saída É aqui né E nós temos Apenas uma Entrada e saída No mesmo lugar Pra todo Distrito Ou seja As pessoas vão Entrar por aqui Vão dar as suas Votas Vão voltar pra cá Também Beleza E Obrigatoriamente Por aqui Não tem uma Outra saída A participo era né Depois a gente Ligou aqui Mas A participo era isso Entrada e saída No mesmo lugar Somente uma entrada Então eu fiz Alguns testes E pude concluir Que Nós podemos Ligar Uma entrada Por exemplo Se eu traçar Uma reta aqui Certo Pensa comigo Eu vou ter A entrada Pra cá Certo Ficou muito bonita Essa entrada aqui Agora sim Tenho essa entrada Aqui Certo Posso também Fazer a entrada Pra esse lado Com uma bela curva Ae Calma Ae Ligo aqui Beleza Tenho a entrada Para as duas vias E Aqui eu faço o seguinte Eu ligo Entrar pelo mesmo lugar De quem quer vir Por aqui E pra cá Isso se a gente Fizesse uma região Maior Aqui ó A gente ia ligando Mais algumas entradas Isso ia espalhando O trânsito Da entrada E A saída A gente faz Pelo outro lado Certo Por exemplo Se eu fazer a saída Por aqui Pra lá E E Pra cá Certo Eu vou ter o mesmo esquema Lá do outro lado Né Aí Algumas saídas Vou ligar mais uma Aqui Ae Isso numa região Maior Você vai expandindo As ruas Depois Você vai arrumando Essas entradas E saídas Mas a princípio É isso Então eu vou fazer o seguinte Eu vou zonear Tudo aqui E já volto Beleza Certo Então Eis o zoneamento Que eu fiz Eu fiz comércio Ao redor E entre o comércio E a residência Pra diminuir Tentar diminuir Um pouco A A poluição sonora Eu fiz uns escritórios Certo Então temos comércio Escritório Residência Tá faltando energia Aqui Que eu esqueci de ligar Vamos puxar daqui Beleza E agora Ah Tem que botar Vamos fazer aqui Um esquema de lixo Também Vou colocar uma ruazinha Mais ou menos Onde eu acho Que vai ser o meio Vamos puxar uma rua daqui Aqui vai ficar Os incineradores Que eu pretendo Evoluir Essa Né Esse distrito Aqui pra cima Vamos fazer aqui Incinerador Acho que Dois Por enquanto Vai dar conta Disso aqui Vamos É Dar um distrito Para esta Para este bairro Um distrito Para este distrito Né Aqui E esse aqui Vai ser o nosso Vamos dizer assim Distrito rico Então esse aqui Vai ser a pedido Do Guilherme Craft Distrito DGB Certo Distrito DGB E agora Nós temos que cuidar Dos serviços básicos Vamos começar aí Pela saúde Vamos colocar Um hospital grande No meio Aê Vamos colocar Incineradores Certo Espalhados Para a cobertura Pegar toda a área Corpo de bombeiros Vou colocar um grande E depois a gente Coloca alguns pequenos Assim como A polícia Certo Vamos criar também Transporte No caso Transporte público Que na verdade Não é público Né Mas Transporte de passageiros Vamos espalhar aí Algumas paradas Certo Já Não Já não Depois Pera aí Deixa eu terminar De colocar as paradas Aqui Já para estar Pensando Num esquema Que Ficasse Funcional Mas só estou Botando aleatoriamente Aí né Certo E agora Vamos criar Os Túneis Certo E aqui Quando eu estou Criando os túneis Eu já estou Pensando No caminho Que o meu metrô Vai percorrer Estão percebendo Que Só tem Um modo De Passar Então Esse é o jeito Que eu faço Para evitar Para evitar Que Pegue por aqui Então eu já vou Fazendo o caminho Que o metrô Vai Vai ter Vamos criar Aqui A linha E como Isso aqui É É uma região Grande Né Uma linha Grande Nesses casos Eu faço O seguinte Eu faço Uma linha Para esse lado E depois Faço uma linha Ao lado Contrário Certo Então temos aí Duas opções De linha Tanto Tanto para frente Quanto para trás Não vai ter problema De 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 o Metrô Ficar esperando Porque Eles ficam Cada um Para um lado Então eles usam Somente Este lado E a outra Usa somente Este lado Temos bastante Evoluções Aqui Já Está faltando Energia Em alguns lugares Vamos espalhar Alguns parques Isso vai ajudar A distribuir Energia E já Vai ajudar Na felicidade Também Né Aí Parques Parques Todo mundo Quem assiste Os meus vídeos Aí Sabe Que eu sou Sou fã De parques Por assim dizer Né Eu boto Parque Até todo mundo Ficar 100% Verdinho Deu Como é Que está aí Vamos ver Mais um Para cá Geralmente Eu coloco Só esse Né Vamos colocar Um Outro Uma quadra De basquete Basquete Isso aqui É Quadra de basquete Já que Essa aqui Vai ser Uma área rica Vamos botar Umas coisinhas Praça Paradox Ó Praça Que eu ganhei Na No pré Na pré-venda Essa praça Aqui Praça Paradox Certo Parque Parque Acho que Tá bom De parque Por enquanto Estamos com 33 mil De lucro 160 mil Habitantes Opa O incinerador Precisa de água Esqueci Certo 160 mil Habitantes E olhem Só A entrada Está Totalmente Livre Nessas Partes Quando é É rua De duas Vias Ela não Cria Semáforo Beleza Mesmo Que criasse Dava Pra gente Usar Este Mod Aqui Pra tirar O Semáforo Temos Essa Entrada Como vocês Podem ver Todas As Três Entradas Estão Sendo Utilizadas Porque Quem quer Vim Pra cá Usa Aqui Quem quer Vim Pra cá Vai Usar Essa Eles Vão Dar Preferência Pra Entrada Mais Próxima E Mais Rápida Que Eles Chegarem Até O Seu Destino Certo Então Só Vai Usar Aí Conforme Quer Ir No Lugar E Eu Já Estou Enrolando Né Tá Está Crescendo Muito Bem Aqui Vamos Vamos Tá Crescendo Bem Pra Carai E Vamos Colocar Aqui Também Escolas Porque Aqui É Um Lugar Rico Né E Vai Ter Sim Educação Aqui Escola Básica Escola Fundamental E Vamos Colocar Uma Universidade Isso Mesmo Universidade Beleza Vamos ver Como é que Tá o Lixo Tá ok Saúde Pode Pode Ficar Melhorzinha Né Vamos Colocar Algumas Clínicas Também Além Do Hospital Teremos Clínicas Aqui Botar Uma Aqui Tá Bom Clínica Corpo De Bombeiro Vamos Temos O Grande Ali Vamos Colocar Mais Alguns Pequenos Espalhados Certo Aê Mais Um Aqui Tá Bom Polícia Mais Um Mas Também Pequena Aqui Um Aqui Embaixo Beleza Muito Bom Muito Bom Como vocês Podem Ver A entrada Está Livre Apesar De ter Bastante Carro Aqui Desenvolveu Essa região Primeira Então Tem Bastante Gente Vindo Pra Cá Daqui A pouco Já Começa A Vim Bastante Gente Pra Cá Também Mas Mesmo Assim Tá Bem Tranquilo De Andar Aqui Né Aqui É o Único Ponto Que Está Vermelho Mas Não Está Parado Tem Gente Que Ache Que Tá Vermelho Tá Parado Tá Ruim Tem Que Arrumar Mas Não As Vem Fica Vermelho Porque Tem Movimento Intenso De Carro Direto Não Quer dizer Que Tá Parado Quer dizer Que Tem Carro Passando Ali Direto Certo Deu Entender Certo Deixa Fechar Isso Aqui E Temos Bastante Carro Entrando Aqui Né Bastante Carro Mesmo Estávamos Com 150 mil De habitantes Né No começo Se não me Engano Estamos Com 162 Está Crescendo Bem Esta Parte Aqui É Que Tá Na Hora De Mudarmos Né Colocar Tudo De Alta Densidade Por Incrível Que Parece Essa Área Aqui Bem Grande De Residência Não Tem Muito Movimento Né Não Tem Muito Movimento Não Movimento Tem Mas Engarrafamento Na Entrada Mesmo Usando Aquele Esquema Velho Aí Né Que Esse Aqui Foi A Primeira Região Primeiro Bairro Que Eu Criei Desde Lançamento Do Jogo Né Essa Aqui É A Cidade Que Eu Fiz Assim Que O Jogo Lançou Está Até Agora E Eu Achei Que Hoje Né Antes De Gravar Esse Víde Antes De Descobrir Esse Novo Esquema Das Eu Ia Propor Para Vocês De Começar Uma Cidade Do Zero Mas Eu Acredito Que Aos Poucos A Gente Consegue Melhorar Essa Cidade Aqui Deixar Ela Bem Evoluidinha Né Tivemos Um Trabalhinho Para Fazer Já Estamos Bem Apegada Nela Desde O Começo Com Esta Cidade E Agora Abandonar Não Vamos Manter Firme Com A Nossa Cidade Natal Nossa Primeira Cidade E Aqui Já Está Aparecendo Prédios Me Deram Uma Dica Nos Comentários De Utilizar Residência De Alta Tecnologia Vai Melhorar O Valor De Terreno E Vai Fazer Com Que Os Prédios Cresçam Mais Rápido E Tem Um Pequeno Ajuste De Quatro De Dinheiro Por Construção Residencial Mas Isso É Danada E Eu Vou Colocar Também Entusiasta De Pequenos Negócios Para Construções Comerciais De Baixa Vamos Colocar Só Essa Aqui Para Construções Comerciais De Alta Densidade Venderem Mais Duplicam As Vendas Então Os Prédios Comerciais Aqui Vão Vender Mais Certo Temos Bastante Movimento Aqui Na Entrada Pessoal Querendo Mudar De Pista Muitos Que Vem Por Aqui Querem Entrar Para Cá Talvez Seja Uma Boa Eu Colocar Isso Aqui Mais Perto Para Dar Tem Que Fazer O Seguinte Pá Achei Tinha Pausado Vamos Colocar Esta Entrada Aqui Mais Próxima Mais Longe Da Entrada Ali Porque Fazendo Isso Eu Vou Dar Mais Espaço Para Quem Está Vindo Daqui Mudar De Pista E Quem Sabe Diminua O Acúmulo De Carro Para Acá Ô Motinho Filha Da Mãe Parece Que Quando Eles Parece Que Eles Sabem Que Quando Estou Gravando Eles Ficam Passando Aí Temos Bastante Prédio Evoluindo Vamos Ver O que A gente Pode Fazer Para Melhorar Não Tem Muito O que Fazer É Só Esperar Education Progress Progresso Da Educação Aumentar E Eu Estava Percebendo Que A Nossa Nosso Esgoto Está Quase Chegando No Limite Vamos Colocar Aqui Mais Uns Despejos Mais Dois Despejos De Esgoto Ae E vamos Aproveitar Que estamos Mexendo Nisso E botar Mais Uns As bombas D'água Né Estação De Bombeamento Vamos Colocar Por Aqui Mais Longinho Um Pouco Para Não Ficar Muita Bomba D'água Perto E Acabar Sugando Toda A Água Né Porque Isso Aqui Puxa Água Se Tiver Dez Bombas Água Vai Acabar Meio Que Secando Então Puxa Um Pouco Aqui Puxa Um Pouco Ali Pouco Aqui E Assim Por Diante Estamos Bem De Água Esgoto De Energia Também Então É Só Esperar A Cidade Crescer Ó Aqui Está Uou Eu Fiz Um Esquema Parecido Assim Ó Com Entradas E Saídas Numa Cidade Gravada E Eu Consegui Aí Em Algumas Horas Né Construir Bastante Cheguei A 200 Mil Habitantes Numa Outra Cidade E O Trânsito Estava Fluindo Bem Não Tinha Nenhum Ponto Parado Assim Estava Muito Bem Mesmo Aqui Temos Um Pequeno Problema Esses Problemas Vão Aparecer Normal Né Que o Pessoal Que Tá Vindo Daqui A Maioria Tá Pegando A Pista Da Esquerda Né Tá Querendo Entrar Aqui No Começo Já Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Facilitar Essa Conexão Vamos Botar Uma Subida Pra Cá Vamos Fazer A Volta Por Aqui E Conectar Não Ficou Feio Pera E Vamos Conectar Aqui Beleza Isso Vai Facilitar Porque Quem Tá Vindo Daqui Já Vai Permanecer Na Faixa Principal Que Quer Entrar No Futuro Isso Vai Mudando E A Gente Vai Arrumando Conforme As Necessidades Beleza Certo Acho Que Vai Vai Dar Pra Segurar Um Pouco Não Temos Demanda Por Residência Somente Por Comércio Então Quer Dizer Que Nós Temos Que Dar Uma Olhadinha No Comércio Acho Certo Eu Colocar Mais Comércio Né Mas Aqui Não Vai Dar Vamos Fazer O Seguinte Vamos Aproveitar Essa Parte De Baixo E Vamos Estender As Nossas Estradas E Colocar Mais Comércio Pra Cá Vamos Fazer Uma Reta Pra Cá Certo Vamos Manter Uma A Grade Aí Mesmo Vamos Colocar Então Água Né E Zonear Mais Comércio Certo Vamos Ver Se Vai Sofrer As Necessidades Eu Vou Só Trocar Esse Fio De Posição Pra Poder Construir Aqui Ó Até Aqui No Começo Certo Os Prédios Já Começaram A Crescer Vamos Ver Como Estão Os Serviços Tá Bom Polícia Não Bombeiro Polícia Transporte Vamos Colocar Mais Umas Paradas Aqui Pra Baixo Vamos Fazer O Seguinte Vamos Conectar Deste Jeito Em Vez De Criar Uma Nova Linha Pera Aí Vou Tirar Aqui Conectar Aqui Em Vez De Criar Uma Nova Linha Nós Vamos Apenas Alterar Esta Linha Existente Como Nós Fizemos Isso Seleciona Aqui A Ferramenta De Linha Certo Clica Na Ó Arraste A Linha Para Adicionar O Ponto Então Eu Vou Na Linha Que Eu Quero Alterar Por Exemplo A Última Parada Foi Aqui Eu Quero Botar Uma Parada Depois Dali Aqui Certo E Depois E Depois Eu I Apontar Como se Você Estivesse Aqui Do Meu Lado Vendo E Depois De Parar Aqui Tu Puxa Tu Fez Fez Certinho O Contorno Que Eu Queria Agora Eu Posso Tirar Esta Parte Deu Para Entender Certinho Colocamos Duas Novas Paradas Juntando A Nossa Existente Nossa Linha Existente Já Estamos Com 166 Mil E Está Crescendo Muito Muito Rápido Temos 800 Nascimentos Por Semana Contra 400 Óbitos Ou seja Uma Média De 300 Cidadãos Novos Por Semana Rapidamente Nós Conseguimos Chegar A A 170 Mil Talvez Aí Quando Você Faz Uma Zona Meio Grande Como Esta Não Tem Muito O Que Fazer É Esperar O Tempo Passar E Ficar Vendo Os Serviços As Reclamações Ó As Prateleiras Estão Ficando Vazias Ou seja Estamos Com Pouco Produto Ou Nossa Indústria Não Está Produzindo O Suficiente E Aqui Eu Pretendo Fazer Alterar Para Nós Termos Aquele Mesmo Esquema De Entrada E Saída Aqui Na Indústria Que Funciona Bem Farei Isso Em Breve Mas A Indústria Está Matéria Ah Está Reclamando De Matéria Prima Insuficiente Ou Porque Está Parado Aqui No Trânsito Ou Porque Não Está Chegando Suficiente É Um Semáforo Aqui Temos Um Semáforo Aqui Vamos Tirar Este Semáforo Utilizando Este Mod Sem Semáforos Por Favor Falso Falso Vamos Tirar Todos Os Semáforos Certo Vai Ficar Por Preferência Certo Tudo Falso Falso Beleza Acho Que É Isso Né Aqui Aqui E Aqui Certo Isso Vai Dar Um Fluxo Espero Que Melhor De Carro Se Eles Não Se Matarem Vamos Ligar Isso Aqui Ó Porque Daí Quem Quer É Só Arrumar Aqui Quem Quer As Matérias Primas Desse Lado Não Precisa Vim Para Cá Eles Simplesmente Entram Aqui Entram Aqui Já Está Conectado Vamos Tirar O Semáforo Que Provavelmente Criou Certo E Vamos Deixar Rolar Vamos Ver se Vai Começar A Entrar Alguns Para Cá Muito Provável Que Vá Tem Bastante Gente Para Cá Sem Matéria Prima O Pessoal Está Reclamando De Saúde Temos 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 Maioria Dos Prédios Nível 2 Nível 3 Mas Os Poucos Que Estão Baixo Melhorariam Evoluiriam O Nível Se Nós Colocássemos Alguns Hospitais Umas Clínicas Para Cá Sim As Indústrias Estão Precisando De Clínicas Para Evoluir E Necrotérios Também Necrotérios Não Encineradores Isso Vai Fazer Com Que Seja Aumentado Aqui O Nível De Saúde E Eles Evoluem Como Vocês Podem Ver Já Temos Prédios Evoluindo Certo Vamos Tentar Chegar Em 170 Mil De População Então Vamos Dar Uma Aceleradinha No Víde Ver O Que Acontece E Estamos Próximos De Conseguir 170 Mil Habitantes Faltam Poucos Faltam Três E Lá Está 170 Mil Habitantes Agora Com Esse Novo Esquema Eu Acredito Que A Crescer Bastante A Cidade E Desviar O Nosso Problema De Trânsito Para Bem Longe Beleza Então É Isso Vou Encerrar Mais Este Vídeo Por Aqui Se Você Curtiu A Ideia As Dicas Se Você Curtiu O Vídeo Não Se Esqueça De Marcar Como Gostei E Os Favoritos Deixe Um Comentário Dizendo Que Você Achou E Se Ainda Não É Inscrito Por Se Inscreva No Canal Para Receber Os Próximos Vídeos Muito Obrigado Por Ter Assistido Mais Este Vídeo Até Aqui Um Abraço E Falou Tchau Tchau